E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa com uma fruta que é a banana. Ela vai ser o astro principal da nossa receita de hoje. Faremos uma banana na travessa especial de Natal. Vem comigo! E vamos cortar as nossas bananas aqui na vertical, pessoal. Cuidado é para não cortar o dedo, pelo amor de Deus. Depois de cortar as suas bananas aqui em vertical, nós vamos colocar aqui uma travessa e vamos distribuir a nossa banana. Terminou de distribuir as suas bananas, vamos agora de leite condensado e aqui vai uma caixinha. Vamos distribuir o limão por cima das bananas aqui com leite condensado para dar um gostinho de limão. E em seguida vamos colocar aqui ó, canela em pó. Galera, vamos levar agora ao forno aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25 minutinhos. E aí a gente volta para completar e finalizar essa receita. Enquanto a nossa sobremesa está lá no forno, vamos já fazer a cobertura dela. E vai ser uma cobertura de dar água na boca. Na batedeira coloque uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de manteiga e se você quiser pode pôr margarina aí, não tem problema. Vamos bater agora por mais ou menos uns dois a três minutos. E agora vamos pegar este creme já batidinho e jogar por cima da nossa sobremesa. E por último vamos dar mais uma salpicadinha de canela e se você não gostar de canela não tem problema, você pode pôr chocolate, gotas de chocolate branco ou levar a si mesmo para a geladeira. Tudo pronto, tudo certinho, a nossa sobremesa maravilhosa já está aqui ó. Vamos levar a geladeira por mais ou menos umas seis horas e vai ficar uma delícia para degustar essa maravilha no final de ano, no Natal ou agora mesmo. Sério pessoal, que sobremesa maravilhosa. Natal, Ano Novo, final de semana, dia dos pais, dia das horas. Mas quando vocês quiserem fazer, façam, porque vale muito a pena para uma ocasião especial com os amigos, com a família. Nossa, isso é muito bom, vocês não tem noção. Se quiser comenta aí e deixa o gostei para ajudar, compartilhe com os amigos. Até a próxima receita e tchau. 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 Tchau.